Pratico a comparação de preços e sigo a dieta da economia. O Zoom tem tudo pra você economizar. Antes de comprar, compare preços e encontre a melhor oferta sempre. Tem celulares, eletrodomésticos, livros, brinquedos e tudo o que você procura. E você ainda pode consultar o histórico de preços e criar alertas nos produtos que você quer. Baixe o aplicativo do Zoom, compare preços... Publicado no 3 de fevereiro de 2018, quando o Joanne Lefson da cidade do Cabo, África do Sul, resgatou um pequeno leitão de uma fazenda de porco industrial, ela não esperava porcos com um toque para o artístico. Em sua nova casa no Farm Sanctuarisa, o porco feminino começou a mostrar interesse nos pincéis que estavam ao redor de sua caneta. Eles eram a única coisa que ela não comeu, diz Lefson. Então, o socorrista decidiu treinar o pericaço chamado de porco para pintar usando uma técnica de reforço positivo em que os animais recebem recompensas alimentares. Ver natação de porcos e outros animais amantes da água. De gatos grandes a raias para elefantes, muitos animais cativos aprendem a pintar. Isso nos fez pensar, os animais podem ser criativos. Olhos de quem vê dizendo que os animais podem produzir arte é complicado, diz Alisson Kaufman, pesquisadora científica da Universidade de Connecticut que estuda inovação e criatividade em animais. Isso porque a arte geralmente significa transmitir significado, autoexpressão ou beleza, e Kaufman nunca viu evidências de que os animais não humanos possuem a capacidade cognitiva para esse tipo de autovisão ou intencionalidade. Leia mais sobre inteligência animal na revista. Dito isto, a pintura pode ser enriquecedora para animais cativos, diz ela. É divertido, criativo e excelente estimulação cognitiva, diz Kaufman. E, claro, as obras-primas dos animais estão no olho do observador. O fato de Picasso ter um reforço positivo para a pintura não minimiza o que ela está fazendo ou a qualidade de suas pinturas. Instintos básicos A criatividade é uma xícara de chá diferente, e geralmente é definida como algo novo e apropriado para a tarefa, observa Kaufman. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.